Hoje é o prazo final para o técnico Rogério Ceni confirmar se permanece ou se aceita uma proposta de uma outra equipe se sai do tricolor. Quem traz as informações do Fortaleza para a gente é Anderson Azevedo. 2020 no Fortaleza só começa após a definição do nome do treinador que vai comandar a equipe na próxima temporada. E a expectativa é de que Rogério Ceni permaneça aqui no tricolor de aço. Hoje é o dia D para o treinador dar a resposta se permanece ou não no comando do tricolor. Além do Fortaleza, o Atlético Paranaense fez uma proposta oficial para o treinador. Há quem diga também que Atlético Mineiro e Santos têm interesse na contratação do técnico. O presidente Marcelo Paes falou que o planejamento só começa após a definição do nome do novo treinador ou se caso Rogério Ceni permaneça para que essas contratações possam ser feitas. Com 20 jogadores no elenco para o início da pré-temporada, Marcelo Paes pretende contratar entre 6 e 8 atletas para a temporada 2020. 14 jogadores terminam seu contrato agora em 2019. Então todos na expectativa para saber se Rogério Ceni vai ou não continuar no comando do Fortaleza para a temporada 2020. Valeu, Anderson. Ô Caio, vamos lá. Todo mundo especulando. Aliás, alguns meios de comunicação de Curitiba falando que o Rogério Ceni já estaria acertado com o Atlético Paranaense, dando certa mesmo a contratação. O fato é que eu sinceramente acho, isso é uma opinião, não é nem informação. Eu acho que o Rogério Ceni sai se ele tiver uma proposta do Atlético. Porque o Atlético dá ao Rogério Ceni o que o Fortaleza já o proporciona e algo mais. Por exemplo, visibilidade maior, o centro de treinamento mais estruturado, disputar uma competição mais importante. Uma chance concreta de títulos mais importantes. Exatamente. O Atlético atenta pela Copa do Brasil, já chegou em final de Libertadores há 15 anos atrás. Já chegou. O Atlético é aquele clube que mais ameaça os grandes históricos do futebol brasileiro. Aquele grupinho histórico lá de 12 clubes, o Atlético foi aquele que realmente conseguiu entrar no meio deles ao longo desses anos, os últimos 20 anos principalmente. E tem toda uma estrutura de trabalho da qual o Rogério tem tudo para se adequar. O clube mais europeu do Brasil se chama Atlético Paranaense. Até na figura de ter praticamente um dono, um cara que se centralizou das situações, um estádio moderno, um centro de treinamento moderno, um investimento tanto em categoria de base como em captação de jovens atletas em mercados periféricos muito grande. Então eu concordo contigo, não vejo ele topando pegar o Santos no meio de uma turbilhão de problemas políticos, com questões de salários atrasados. O Rogério saiu do Fortaleza para ir para um clube com um desenho nesse sentido, gigantesco, grande, de torcida, de massa, de história, mas viu tudo bem desorganizado e deu no que deu no Cruzeiro. Agora, em relação a ser hoje, eu te digo uma coisa, talvez o Atlético não esperasse até hoje. O Fortaleza, eu acho que se precisar, espera mais tempo do que hoje para definir a situação do Rogério. O Rogério não é o plano A, é o A, o B, o C e o D do Fortaleza. A verdade, porque até nas redes sociais eu vi que o torcedor que tem uma imaginação fértil, ele não consegue enxergar um substituto para o Rogério Senna. Um substituto para, assim, que seja plausível também. Não adianta falar de Sampaoli no Fortaleza, né? Não adianta falar de Filipão no Fortaleza. Palmeiras, na verdade. Não dá para imaginar esses caras. Mesmo que o Filipão tenha um perfil totalmente diferente do Senna.